Bom dia, bem-vindos ao quarto panel da edição virtual do Next TV Series Brasil 2022. Reforço, lembro a vocês que retornaremos com uma edição presencial desse evento nos dias 8 e 9 de novembro na cidade de São Paulo, depois de três anos de eventos de versões virtuais, edições virtuais pela pandemia. Estamos voltando ao vídeo normal. Esse panel foi intitulado Futuro da TV a Cabo, Fibra Streaming na Revolução da Smart TV. Poderíamos chamá-lo de crônica de uma morte anunciada, como fala Garcia Marques, porque a realidade é que a TV a cabo, como a gente conhecia, como o cabo coaxial e o broadcasting está morrendo, e as operadoras de TV a cabo tradicional estão renascendo com um outro modelo de pura fibra ótica e muito focados na internet, no acesso à internet. E quase todos mudando de nome, de marca, retirando as palavras cabo e a TV, desses nomes. até onde irão essas transformações, como será o futuro. Temos aqui os nossos panelistas, quatro operadoras diferentes, alguns com muita história, alguns executivos mais jovens na indústria, mas quatro operadoras diferentes que nasceram como a TV a cabo e estão trabalhando na transformação. Vamos apresentá-los. Henrique Leibholz, ele é o CEO, diretor executivo de operação e tecnologia da Master, que foi a MasterCave, agora a Master e Internet, Henrique, José Augusto Diniz Neto, ele é CEO da Max, o Alberto Novo, ele é diretor de mercado da Sat TV, de São Paulo, e o Roger Carman, ele é CEO da RJ Neto, que foi bem conhecida como a Neto Angra no passado. Bom, vamos começar com você, Roger. Você é um pioneiro da TV por assinatura no Brasil, e como está a operação atual da RJ Neto, a antiga Neto Angra? Ainda tem coaxial? Como está progredindo e como é a migração para a fibra? Sim, bom dia ou boa tarde a todos, aos meus colegas do painel e a quem nos assiste. Obrigado pelo convite. De fato, eu sou um dos pioneiros da televisão por assinatura no Brasil. Falo isso não com orgulho, mas com uma simples constatação referente aos meus cabelos brancos. Acompanho essa indústria há 30 anos, os seus altos e baixos, e as suas crises, as suas polêmicas a respeito de tecnologia, principalmente. Sou da época em que se discutia se o futuro da TV por assinatura era em um HF ou MMDS, se era MMDS digital ou analógico, se era o satélite ou o cabo coaxial, se era em 500 MHz ou em 750 MHz, e assim por diante. A conclusão que eu cheguei ao longo desses anos todos é que, para ser um bom operador de TV por assinatura, é preciso ser um bom surfista. Sim, surf. Ou seja, precisa ter equilíbrio para viver as crises convenientemente e precisa saber qual é a boa onda. Porque, ao longo desses anos todos, eu vi muitas ondas completamente erradas de gente gastar fortunas reconstruindo redes. e eu acho que, depois de assistir os painéis de hoje de manhã, onde eu aprendi muito, e não estou fazendo ironia, eu aprendi de fato muito, gente jovem, cheia de entusiasmo, cheia de ideias inovadoras, eu acho que existe um cardápio de possibilidades monumental para um ISP. um pequeno operador, especialmente. A ponto das pessoas poderem se perder, talvez a gente possa lançar alguma luz hoje no nosso painel sobre isso. Para responder mais diretamente à pergunta do Ariel, nós, na minha empresa, migramos na internet do coaxial para a fibra quase totalmente. 85% dos nossos assinantes são FTTH ou FTTC. no caso da TV por assinatura, não. Nós apenas começamos essa migração, talvez estejamos com apenas 15% dos nossos assinantes, não, uns 25% dos nossos assinantes recebendo via fibra, o resto é por cabo coaxial ainda, e a transição deverá ser lenta. Eu vou, só para polemizar também, discordar um pouco do Ariel com relação à morte da TV por assinatura. Eu diria que a TV a cabo tradicional está morrendo. A TV por assinatura, certamente não. Nunca se assistiu tanto vídeo como hoje em dia. o meio não é o mais importante. O serviço é o mais importante. Bom, eu vou ficar quieto porque tem outras pessoas. Não, a verdade é que foi a morte que a gente anunciou, a morte do cabo, não a morte da TV por assinatura. Vamos apresentar aqui a Tiago, que finalmente é o moderador do panel e que finalmente se pôs conectar. Tiago, eu vou deixar você com os panelistas e com uma pergunta para José Augusto. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo aí? Tudo certo? Tudo certo. Ok, bem-vindo. Eu sou o Tiago da Pix TV, bem-vindo aqui ao Next Series Brasil. Painel, a gente teve problema de conexão aqui na entrada. Eu estava no estado como visitante e a gente teve que alterar o regulamento aqui. Bom, José, como o Roger já falou, quase todos os que estavam fora das operadoras aí de TV mudaram a marca. Vocês da TVN, aí de São Luís, no Maranhão, agora se chamam Max. Como que... Como você... ... ...está migrando como é que você enxerga que a plataforma mudou aí para vocês? Bom dia a todos. Obrigado, a Max TV, aí pela... pelo convite, né, participar de mais do fórum. E é um prazer compartilhar esse painel aí com os colegas, alguns deles aí, o qual eu já conheço há muito tempo e tem... Deu muita visitação. Tiago, eu não consegui entender direito a sua pergunta. deu uma certa travada aí, não sei se... Mas... No final, eu entendi que a questão da plataforma de TV, nós estamos realmente no processo de migração. Atualmente, nós temos duas plataformas que estão atendendo os nossos clientes de televisão, uma do padrão um DVD, onde atende a base legada aí do cabo parcial. Nós somos, assim como o Roger comentou, originários aí da TV a cabo, né, dessa arquitetura HFC. E hoje, 25% da nossa base de televisão ainda está assistindo através do modelo DVD, né, que é o padrão antigo. A plataforma atual é uma plataforma de IPTV, onde a gente entrega o mesmo produto, né, com o mesmo conceito, o mesmo princípio, logicamente, é uma plataforma muito mais moderna. Ela já funciona há mais de dois anos aqui na operação, então, a gente tem tido aí um retorno bem interessante, né, quanto à usabilidade, é um outro tipo de recurso que a gente proporciona para o cliente, enfim. A mudança da marca, acho que essa foi, eu não consegui entender muito bem essa primeira pergunta, mas a mudança da marca se deu em virtude dessa evolução tecnológica, né, a TVN é uma empresa muito conhecida, nós atuamos aqui no Maranhão há mais de 22 anos, ela foi concebida inicialmente como uma provedora de serviço de televisão, né, unicamente, e durante muitos anos o próprio nome TVN remeteu ao produto de televisão, e há 10 anos que o produto de televisão perdeu a força e a banda larga é o principal produto da empresa, né, já há 10 anos e hoje muito mais. então a gente entendeu e percebeu uma certa perda de competitividade porque as pessoas associavam muito à televisão, fizemos uma pesquisa e aí veio a Max, né, que combinou com um momento tecnológico onde a nossa rede desde janeiro está 100% fibra, a gente iniciou todo o processo de transição de assinantes e essas são as etapas agora que a gente está trilhando aí para os próximos meses. até dezembro a gente consegue converter todos os clientes da antiga rede para a rede atual. Tiago, você está no mudo, Tiago. Está, está montado. Perfeito, desculpa. Obrigado, Alberto, então, pela, José, pelas explicações. Alberto, então, a Sate TV, a cabo aí de Caxias do Sul também mudou, né, primeiro para a Sate TV e internet e agora uma nova marca, a Sate Fibra, como tem sido toda a mudança na rede e na plataforma de TV de vocês. Muito bom dia, e estar com, fazendo parte desse painel, com esses, como mesmo o Roger já anunciou, os dinossauros sobreviventes da época, né, do início da TV a cabo, a Sate também faz parte daquele, daquele histórico início, né, de tudo isso que está, que hoje é o TV por assinatura, né, o TV digital. A Sate tem operações próprias em Peruíbe, na cidade do Santista, mais de 25 anos e em Caxias do Sul, um pouco menos de idade. Migração de coaxial para fibra ainda é um processo em andamento na operação de Peruíbe, mas já uns 70% da fibra e Caxias já iniciou com o fibra. Essas duas operações com TV e internet. A mudança de marcas é só tirar o cabo para a TV por assinatura, né, mas como disse o Roger muito bem, é só o nome, né, que talvez possa ter morrido o nome cabo, mas a TV por assinatura, dependente, né, das várias formas de hoje você acessar TV, conteúdo, na nossa visão, ela ainda tem um bom trajetório pela frente, apenas as formas de entrega, né, as formas de compartilhar e conteúdos é que possam ser, como disse o Roger, novas ondas, né, que você tem que pegar e aproveitar e estrufar. Então, a saúde só muda a TV por assinatura, né, TV a cabo, mas o forte nosso é TV, o conteúdo é a entrega de internet nessas unidades próprias, é um serviço agregado, disputando com esse mercado de belos e inúmeros provedores regionais. Como a nossa DNA é TV, a gente, está focando para essa migração, mas, não migração, mas abrindo braços, né, para a entrega de conteúdo de TV e hoje, fortemente, atuando com parceiros ISPs. A SATE vem através do mercado de provedores regionais, um nicho de mercado que uma parceria, eu sempre digo aos parceiros, né, nós não somos, vocês não são clientes, SATE, vocês são parceiros. Quem é o cliente de nós dois é o assinante final, que recebe a sua fibra, sua internet e, através da parceria, o conteúdo de TV. Então, esse é um grande fonte que a SATE está hoje migrando, não descuidando das suas operações próprias e aí cresce lentamente porque é uma região já bem explorada, mas a expansão através de provedores e aí, então, é a nossa, para só corrigir, o nome que nós usamos, então, é a SATEV, continua a SATEV e ali, dentro desse, dessa entrega é que tem modelos, né, são diferentes. E o que é permitido pelas, nós somos regrados pelas programadoras, né, o que elas permitem, o que pode não ser entregue, a maneira que ela pode ser entregue, então, nós denominamos a SATEV, o que ainda é entregue via setor box e o que é entregue e permitido via streaming, então, aí é a SATEV Go. Então, a gente tem aí um produto, uma cartela, né, de menu bem vasto, né, com a TV tradicional, as programações tradicionais, muito bem construída e, através da OTT, então, complementos, né, de conteúdos via streaming. Então, são dois braços, a operação própria e o foco hoje na ampliação, né, da nossa estrutura com essa parceria com os provedores regionais, então, a SATEV também. Perfeito, Alberto. Ainda está, essa operação ainda está muito amarrada, né, aos modelos dos contratos das programadoras, mas isso a gente vai desenvolvendo ao longo aqui do seminário. Agora, Henrique, a MasterCaba aí de Minas Gerais também se transformou completamente, né, agora a sessão Master Internet. A operação é mais parecida com a de um novo ESP do que com uma operadora com mais de 20 anos. Queria que você falasse para a gente se ainda ficou alto. Legal. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, não, né, boa tarde, obrigado pelo convite da Next TV para participar desse painel. Bom, a Master nasceu aí, então, eu acho que lá no início dos anos 90 também, com toda a desregulamentação das telecomunicações, iniciando aí as suas operações com o serviço de TV a cabo, né, a gente não teve tempo de atualizar, a gente era Master Cabo, passou para a Master Internet, hoje a gente é Master, porque a gente entende que a internet ela também já passou a ser uma commodity de entrega, né, então, a Master tem focado as suas operações e suas entregas muito mais focado na entrega de serviços, né, mas aí eu vou explorando um pouquinho mais pra frente, né. Hoje, a gente se comporta como um ESP, até pelo tamanho e abrangência geográfica, né, então, nós estamos aí com uma operação em torno de 130 mil assinantes em mais de 60 cidades, e quando a gente começou a operação de TV, nós tínhamos só oito cidades, né, então, a gente expandiu muito além do nosso portfólio de geográfico, inicialmente, da TV, né. O que ficou é a experiência, a qualidade de serviço, né, então, assim, hoje eu tenho aqui em torno de 12% da minha base ainda são assinantes de TV pura em tecnologia cable, e esses meus clientes, o aging deles ultrapassa os oito, nove anos, né, então, assim, isso mostra o quanto o cuidado na construção, o cuidado na entrega desse serviço, ela justificava o preço, justificava o cliente querer o serviço, né, fazer aquele sistema de serviço, e a gente tem ampliado essa qualidade, ampliado esse atendimento, essa proximidade com o cliente, com a FTTH. Os desafios estão aí, eu acho que todo mundo colocou um pouco dos desafios, estão com as programadoras hoje, a gente também tem esbarrado muito nisso, de fazer essa convergência em relação à tecnologia, mas temos caminhado bem no que se diz aí de multiplataformas, né, para o serviço de streaming e TV da forma que a gente conhecia no básico, lá na sua essência da TV por assinatura. Bacana. Vamos fazer, então, a roda girar, agora voltamos com o Roger, né, Roger, como foi a migração aí de vocês para o streaming? A transmissão ela ainda coexiste e quais os modelos de TV você usa e qual você... Definitivo são a morte, né, especialmente quando se trata de televisão por assinatura. Eu jamais ousaria falar em solução definitiva para a evolução de telecomunicações, mas a gente pode dar alguns palpites, especialmente depois de ouvir os painéis de hoje de manhã, eu pincei algumas frases que eu acho importantes para a nossa conversa. alguém disse que 80% das pessoas no Brasil continuam assistindo TV linear. Vamos gravar isso porque é importante, né? Ou seja, o legado é uma coisa importantíssima. O investidor não pode se dar ao luxo de investir em uma nova empresa a cada dois ou três anos porque surgiu um novo equipamento que faz não sei o que mais. O caso mais icônico, na minha opinião, dessas bobagens é o famoso 3D. Alguém lembra do 3D? Parecia que era a novidade que ia arrasar o quarteirão. Muito bem. Então, alguém disse também que o conteúdo é rei, de fato. O conteúdo é rei. tanto assim que o conteúdo manda nesse jogo de televisão por assinatura. Manda tanto que a gente pede, pelo amor de Deus, para distribuir, para colocar um CDN da Netflix na nossa operação e carregar o sinal deles totalmente de graça. Eles não investem um centavo na nossa operação. Então, o conteúdo é realmente rei e nós somos distribuidores de programação no caso da televisão. É isso que nós somos. No caso da internet, nós somos muito mais importantes, sem dúvida nenhuma. Ou seja, nós temos um papel na agregação de valor e nessa indústria de telecomunicações que é absolutamente fundamental. Sem os 5 mil operadores pequenos, médios e não tão médios e já quase grandes do Brasil, a internet não estaria onde está hoje. Outra coisa que eu pensei hoje e que eu acho que vale a pena a gente comentar é que broadcast é um hábito e streaming é uma escolha. De fato, eu penso exatamente assim. E hábitos são duros de morrer, como a gente sabe. Então, eu prevejo que nós vamos ter que conviver com uma situação híbrida por muitos anos, uma situação em que a gente vai ter televisão linear que poderá ser entregue por cabo coaxial ou por streaming, por IPTV, no caso, e streaming que oferecerá uma enorme variedade de programas que, por enquanto, estão deixando o assinante um pouco perplexo. Uma outra coisa que pensei no painel imediatamente anterior foi a brincadeira que fizeram dizendo onde está o meu jogo de futebol. As pessoas não sabem onde encontrar mais o seu jogo de futebol, porque ele pode estar na Star TV, na ESPN, na Disney, no SBT, na Globo, no Premiere, pode estar em qualquer lugar. Eu demoro 10 minutos para encontrar o meu jogo de futebol. Então, não há a menor dúvida que o streaming e o IPTV estão trazendo um enorme impacto para o IPTV por assinatura. Mas esse impacto tem que ser moderado com equilíbrio para treinar, digamos assim, o assinante a perceber suas vantagens. É claro que a nova geração percebe essas vantagens muito mais depressa, mas o mundo não é feito só da nova geração. Então, o multitelas é, sem dúvida nenhuma, um enorme avanço. A variedade de programação, sem dúvida nenhuma, é um enorme avanço. A estabilidade, e uma outra coisa que os ISPs têm que pensar, o baixo custo de manutenção de uma rede de fibra ótica comparada com uma rede coaxial é da maior importância. Então, migrar do cabo coaxial para a fibra ótica quando se fala de internet é um no-brainer, não tem que pensar duas vezes. é apenas uma questão financeira e operacional. Agora, migrar os assinantes de cabo coaxial para a fibra, no caso de televisão por assinatura, eu acho que isso tem que ser feito com muita ponderação. Perfeito, Roger. Realmente, o conteúdo é o rei e achar esse rei na sua... mostrar esse rei para o espectador, é o grande desafio de todas as plataformas, com certeza. agora, José, qual é a estratégia para conectar as TVs, entregar na própria caixinha de Android, fazer o cliente comprá-la ou usar as smart TVs, as tecnologias de smart TVs disponíveis no mercado? O cenário, o cenário ideal era que a gente pudesse disponibilizar através das smart TVs, dos apps das smart TVs e o aplicativo da operação. essa ainda é uma realidade que não está disponível para a gente, nós estamos trabalhando e acredito que em breve a gente vai ter esse recurso disponível, enquanto isso, a gente tem posto as caixas Android nesse swap, nessa troca que a gente tem efetivado. Eu entendo que é um processo, assim, quando a gente compara as tecnologias, manter duas redes ativas para prestar o serviço apenas de televisão em uma delas, que seria a HFC, quando a gente pondera custo-benefício, dado o tamanho da nossa rede, uma rede muito grande, a gente tem uma rede coaxial aqui, que a gente pretende desconectar, desligar ela agora no final do ano de quase 800 quilômetros, é uma rede representativa na cidade, então só o consumo de energia, para vocês terem ideia, a gente tem um custo de energia de quase um milhão por ano, então, só em desativar essas fontes já justifica, dado que a base de TV é uma base pequena, comparado com a base de plana larga, já justifica esse movimento e esse investimento também, como são clientes já existentes que estão na base, são clientes com um tempo de vida muito longo aqui no nosso relacionamento, então vale a pena esse movimento. Porém, o cenário ideal, Tiago, respondendo a sua pergunta, é realmente os apps das Smart TVs, esses apps, eles estão disponíveis, é mais uma questão de validação junto ao programador, para que a gente equilibere a gente para poder utilizar o serviço de SEAC nesse novo contexto. Eu penso que rapidamente a gente vai conseguir provocar essa mudança. Perfeito. Voltamos ao Roger, então, para dar uma contribuída com o nosso painel. Roger, queria que você falasse quais são os dispositivos que você está usando para conectar a TV e se você fornece os aparelhos ou o cliente compra nas lojas disponíveis no mercado. Os setor box, os famosos STBs ainda existirão no futuro, apesar que você não gosta muito de trabalhar com prognóstico, como você já falou. Não, eu estou com o José Augusto, ou seja, o ideal seria chegar na casa dos assinantes, encontrar uma conexão de FTTH, uma Smart TV e pronto. Inclusive, não sei se pararam muito para pensar sobre isso, o que isso resolve em termos de pontos adicionais dentro de uma casa é uma maravilha. Qualquer operador de TV por assinatura que tenha vivido os problemas de instalação sabe que realmente isso é um avanço, é um facilitador extraordinário. Então, concretamente, para um operador que tem uma base substancial de TV a cabo e que tem também uma operação de internet, quando você chega na casa de um assinante e ele tem uma conexão de FTTH e ele tem uma Smart TV, maravilha, a instalação é muito simples, não tem problema, você tem só que ensinar o assinante a encontrar o que ele está procurando dentro da sua Smart TV. Quando ele não tem uma Smart TV, a solução é colocar uma caixa tradicional. essa caixa é mais barata do que o tradicional decodificador que se usava em TV a cabo, que é uma excelente notícia e ela tem características que ajudam muito. desculpe, eu vou ter que pedir licença para pedir para a barata de bater aqui, não? Tá, a gente faz o próximo aqui, depois você conclui aí. Alberto, a Smart TV Play foi lançada como um modelo de OTT, você já deu uma pincelada lá no começo, que você permite que o usuário fora da sua rede também possa se conectar ao serviço. Queria que você falasse qual dispositivo as pessoas se conectam, e se é o mesmo modelo que você utiliza na TV tradicional. Então, como eu falei, são duas formas de distribuição diferentes. O que a gente tem hoje na nossa distribuição tradicional e, inclusive, já junto aos parceiros, que a Sá já tem alguns parceiros provedores, que ela leva o conteúdo, dependendo o conteúdo ainda precisa ser via caixa. Independente se o assinante tem lá uma bela de uma Smart TV, tem que levar o conteúdo através do set-box. Se quiser carregar, e aí o José Augusto já confirmou também, o Jorge também, as amarras ainda das programadoras, as licenças, para que isso ainda seja entregue via aplicativo, ainda não existe. Então, esses dois modelos. Depende do que o assinante for consumir, ele leva via set-box. A Sá TV Play, que na verdade é Sá TV Go, tem outros conteúdos, e aí sim, tem liberdade de entrega dentro da forma que o assinante também desejar. A Sá já tem todos os aplicativos nas Smart TV, nos móveis. Então, de novo, o que consumir em cada dispositivo é que é o ponto. Então, a gente tem essas duas formas, tanto no modelo das nossas operações próprias, quanto na TV por streaming. Então, é bem distinto. Como, normalmente, todos os assinantes querem assistir tudo, ou uma grade mais completa, aí, fatalmente, cai no Setobox. E aí, já não pode ser por streaming. a Sá TV se restringe à entrega dentro da rede própria dela e do parceiro. Não é uma entrega via streaming. É dentro da operação do parceiro. Então, aí, quando é com um conteúdo com o Setobox. Mas, nós temos aplicativos, temos streamings independentes de vários conteúdos, OTTs, que também são produtos complementares. Então, tem assinantes para todos os gostos. Como se fala ali, o que o Roger falou, a TV tradicional para cabo, hoje, assinatura, TV para assinatura, TV para stream, tem público para todos eles. O Roger está aí com seus cabelos grisales, eu já estou sem cabelo, nós sabemos o que aconteceu lá no início e sabemos onde é que estamos hoje. Esse interior do Brasil, não só em grandes cidades, tem pessoas conservadoras, tem gente que só assiste TV linear, TV aberta, só assiste o conteúdo básico, como se falou lá, os hábitos, né? Então, tem muito, muito caminho pela frente para ficar ainda nessa operação tradicional da TV para assinatura, assim, hoje já por fibra, né? Para melhorar a entrega e tudo, mas a geração nova não sabe nem o que é uma caixa de TV. A minha filha lá em casa pediu, disse para o filho do meu neto para tirar aquela caixa lá do quarto dele que eu não sabia para que serve aquilo, tá? Ele só tem um cabrezinho ali e ali por ali que ele assiste o conteúdo. Então, há uma mix, né, de conteúdo e tem público para isso. Eu estou só, é meio curioso, não quero provocar nada, porque o grande problema que ainda já deixou o Jorge e eu sem cabelo, o Jorge Grisalho e os demais ainda mesmo sendo um pouco de idade, ainda com cabelo, é o que que nós vamos fazer para sobreviver. Eu não sei como competir com a pirataria. Eu vou entregar a operação, não sei. Então, quando você fala que a gente está aqui só falando das coisas boas da TV, a TV tradicional, os streams, nós hoje estamos aí sendo simplesmente, no meu modo, modéstia, engolidos e por uma operação, por uma concorrência que tomou controle. A TV tradicional perdeu, perdeu controle. é só um complemento, deu uma limitação de desabafo, porque nós, quando eu ouço lá, a TV por assinatura tem hoje menos tantos mil assinantes. Aí, alguns dizem, eles saíram, estão hoje no stream, não assiste mais a TV tradicional. Não é verdade. São tantos mil assinantes que deixaram a TV tradicional, 70% pagou de pagar, parou de pagar a SAT, não sei o que, e foi para a pirataria que está assistindo o mesmo conteúdo, a mesma caixinha, ou, só sem pagar. Então, esse é o nosso problema. E não sei se vamos chegar a ver o fim dele, não é, Roger, mas é a preocupação, não é, como um complemento aqui. Nós vamos ver o fim dele junto com o fim do problema dos postes. Perfeito, com certeza, a TV linear ainda tem um futuro grande e comumente vocês devem saber que muita gente pergunta, a primeira pergunta do futuro cliente, do assinante, é se tem a Globo, SBT Record, as grandes abertas que estão na TV aberta, também na TV a cabo agora no ATT. Henrique, passaremos a bola para você, eu queria que você falasse se vocês, embora sejam operadora de TV, vocês não têm um aplicativo ou serviço próprio, e atualmente estão distribuindo a Geek TV, que tem o nosso canal Pix TV na grade, incluindo outros outros OTTs como o HBO Max. Queria que você falasse um pouquinho como os usuários recebem esses serviços lá na ponta. Eu acho que é isso, a gente não vai ter um modelo único, então eu vou trazer também aqui dentro das minhas anotações, estava o modelo híbrido de funcionamento para a TV, a gente vai ter que ter aí coexistindo o modelo de streaming e o modelo de canais lineares. desde o convite para participar aqui, a gente evoluiu bastante a chegar a construir já a concepção do aplicativo master então de TV, então a gente vai ter também essa estratégia, de você ter isso dentro das smart TVs e dentro do setup box. Hoje, a Geek ela vem como um complemento de, ela vem dentro de uma estratégia de complemento de grade, até por conta do nosso custo de programação, está inviável pelo tamanho da base, inviabilizar na verdade pelo tamanho da base que a gente tem hoje de assinantes em cable. A HBO Max ela vem aí trazendo o complemento de marca que eu acho que é importante e o trabalho que essas OTTs fizeram em relação ao brand é muito forte, então para nós provedores, para a gente que está nessa caminhada de sustentar a base e fazer o crescimento penetração dentro do cliente com multisserviços é muito importante. O que eu vejo de dificuldade da gente manter e fazer essa migração dos assinantes é ainda a concepção do nosso assinante querer ter um box, ele querer ter um equipamento apartado da televisão para que ele possa fazer ali a transição de canais e as escolhas, então isso é um caminho que a gente tem percorrido de uma forma muito complexa aqui até porque no mercado tem inúmeros ferramentas e equipamentos que podem funcionar que servem tão destinados a esse serviço porém que mantém a qualidade mantém aquilo que a gente tem procurado para os assinantes e são muito poucos ainda no mercado. a gente tem alguns parceiros de equipamento mas ainda estão muito inacessíveis pelo custo ou o nosso cliente não quer pagar mais por isso. Então é essa eu acho que não tem muito mais o que complementar eu acho que a estratégia é essa é o modelo híbrido onde a gente vai ter que manter a nossa programação o nosso line-up atual dentro das plataformas de streaming ou os apps próprios e cada vez mais se associando as grandes OTTs até por uma questão de brand pensando a curto prazo. E o híbrido você consegue atender o público que assiste sob demanda e o que está convencionado no linear. Roger como a gente viu no painel anterior o número de aplicativos OTTs cada vez aumenta mais os grandes players e as grandes programadoras estão criando os seus né e eu queria que ouvi você quais são as dificuldades e aguardar todos esses aplicativos aí na operação. Como eu disse existe hoje um cardápio gigantesco de opções e a decisão e a decisão que nós acabamos tomando foi de estartar de uma forma experimental dois meses atrás com um determinado agregador uma determinada plataforma e aprender um pouco antes de fazer o rollout ou seja de entrar em grande escala né porque não há dúvida nenhuma que a gente quer oferecer o serviço de streaming para quem tem a TV a cabo tradicional e não há dúvida nenhuma que para nós seria muito interessante desligar a rede de cabo coaxial o mais rapidamente possível quando o José Augusto fala da despesa com energia é uma coisa realmente assustadora o que você gasta por ano com energia com manutenção né basta ter uma tempestade de raios que você queima não sei quantos amplificadores na rede tradicional né é uma rede energizada então tem problemas então nós estamos apenas dando os primeiros passos em matéria de streaming em matéria de plataformas novas de acesso e o que nós estamos vendo é que nós estamos aprendendo e os nossos assinantes também estão aprendendo eu mesmo estou aprendendo eu pego controle remoto da minha caixinha ou da minha Smart TV e começo a apanhar não é muito simples não é muito simples mudar de canal é complicado né não é zapear como antigamente é outra coisa vai ensinar é pois é tem gente que bom enfim não vou insistir nesse ponto é navegar né é eu só queria lembrar uma coisa alguns anos atrás os operadores de TV a cabo inventaram uma coisa chamada triple play a tese era que você precisava chegar na casa do assinante com um serviço de TV por assinatura um serviço de internet um serviço de telefonia né e muitos foram atrás disso claro principalmente foi muito atrás disso e implantou esse serviço e tem muitos assinantes combo hoje né os ISPs estão descobrindo o triple play né talvez não a telefonia porque realmente a telefonia fixa não tem grande atrativo embora ela seja muito confiável em algumas situações né mas enfim eu acho esse ponto extremamente positivo ou seja dois anos atrás você chegava para um ISP e falava em televisão ele dizia não pelo amor de Deus não me venha com complicações eu já tentei falar com tal empresa e não consegui passar da porta da recepcionista né hoje em dia os agregadores estão batendo na porta dos ISPs eu acho isso extremamente positivo e eu acho que os ISPs não tem outro caminho se não trabalhar com agregadores de programação e e empresas que consigam vender um serviço integral que inclua plataforma software contratos de programação etc porque sozinhos não vão conseguir perfeito pessoal estamos aí nos últimos quatro minutos José Augusto queria ouvir de você como opa José Augusto saiu aqui da sala ah está voltando aqui é perfeito como você falou já que o futuro são os aplicativos os OTTs nas caixinhas como as operadoras podem se tornar uma agregadora de aplicativos como você imagina isso a gente tem a faca e o queijo na mão para fazer essa transição eu vejo que e assim a Max está fazendo a gente está transformando a ideia que a gente tem um aplicativo que sirva como marketplace aonde além dos produtos lineares a gente possa ofertar outros apps outros produtos da forma que hoje tudo isso está sendo exposto confunde muito mais do que resolve a necessidade do consumidor do usuário e a ideia é utilizar além do know-how de televisão de vídeo que nós operadores de TV a cabo temos é utilizar também a capilaridade de rede a regionalidade o saber transacionar com o domingo e instalar enfim esse relacionamento que nós temos com o cliente essa proximidade torna a gente um facilitador para ele na hora de ele decidir atendendo todo atendendo aí como foi falado e gostei muito os hábitos e as escolhas então essa é a ideia é isso que a Max que a gente está visualizando para agregar essa solução aí na porta perfeito temos alguns minutinhos vamos ouvir aí do Henrique Henrique queria saber de você como é que você vê essa possibilidade de adicionar mais aplicativos de TV e se é necessário dar um dispositivo para isso a gente está caminhando para isso então a gente tem um grande parceiro que é a Android que é a Google que lançou um Android TV então ele traz uma oportunidade ele traz uma garantia para que a gente possa ter essas segurantes de embarcar os nossos aplicativos embarcar os aplicativos das OTTs dentro desse desse equipamento e fazer uma entrega diferenciada a gente tem aqui como parceiro a ZTE Multilaser que vem com equipamentos que temos suportado muito bem dentro das homologações e transformar não somente esse box para chegar na ponta com o streaming com os canais lineares mas também com outros produtos eu acho que aí abre uma janela para o ISP gigantesca de trazer ali funcionalidades dentro desse aplicativo dessa caixa como atendimento renegociação outros serviços dentro dessa dessa comodidade para o cliente então a gente está correndo bastante para ter essas funcionalidades aí dentro do próximo semestre já Perfeito tomara que dê tudo certo pessoal queria agradecer vocês aí pela participação no painel pedir quem está acompanhando possa continuar temos um próximo painel agora ao meio-dia a Next TV Series encerra este painel portanto e a gente volta com os próximos painéis ao longo da tarde até mais obrigado gente e aí e aí e aí e aí e aí E aí